Mais um dia de batalha Mais um dia de luta Chegamos aqui, maquininha Não, pegou Vamos ver, estava com vazamento aqui Uma mangueira velha aqui Ficou dilatada Mas fez um remendo ali Apertou de volta e agora parou Acontece, acontece As melhores famílias Olha a quantidade Está bem grandinho ainda Mas acho que é resto Vamos dar ali nesse serviço Essa é a mangueirinha Que estava vazando o diesel Minha mãe cortou aqui a mangueirinha Colocou de novo a abraçadeira Agora está toda Torcidinha até Bem apertada Agora não vaza mais O serviço vai ser espalhar sua terra Botar lá dentro da obra Fazer o aterro Caramba Tudo torto Desceu hoje Começar os trabalhos Começar os trabalhos E preencher tudo isso aqui Com terra A máquina é boa Só não podia vir com buzina Porque o maqui fica Só com o dedo nessa buzina Pelo amor de Deus E o homem está quieta Não dá mole Não dá mole Vai botar terra em mim Está calipando essa maquininha Vamos aí com vocês Como que ele articula a concha Nossa Profissa Achei que vai daqui atrás já Vamos ver como está ficando ali na frente Vamos lá Boa noite. 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 Boa noite.